Salve, salve, família Aperte Start! Voltamos com mais A Era dos Gelo 4. As Olimpíadas Deriva Continental. Essas são as Olimpíadas da Era Glacial, galera. No tempo em que a humanidade ainda não existia, e só essas feras dominavam o planeta, e elas se organizavam para fazer jogos só delas. Por isso que essas modalidades são tão diferentes. Agora o Diego, o Esmagador de Gelo. E as regras são muito simples. Você só vai apertar o X para esmagar o gelo. Deixa eu ver uma rachadura. Ela sempre aparece em um lugar diferente. Tem que procurar onde ela está. Lembrando que cada nós que você pega, diminui em meio segundo o seu tempo. Tá. Será que dá tempo de pegar essa aqui? Vai, Diego. Vamos, Diego, amigo. Você pode esmagar. Foi. A rachadura está para cá. A velocidade de esmagar. É tudo o Gelo 4. Onde ele é ele? Vamos, Diego, amigo. Você pode esmagar. Caramba! Você vai tentar um pouco do tempo! Mas... Certo! Poxa! Ah... O tempo está alto! Boa! Ficou! 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 A perda não está na minha natureza! 45 segundos! Isso ficou muito fácil! Inclusive para mim! as 9 foi 42 não foi um bom tempo agora vamos ver o tempo da shira ela é a tigresa vamos ver vamos lá boa sorte tira vai na rachadura a gente não sabe onde ela está beleza o povo começa isso escorrega pra caramba aproveita para pegar nós aí xira mandou bem vai xira ai que gelo duro tem uns gelos aí que pelo amor de deus viu para de escorregar a geladeira está muito no talo aí último piso está do outro lado isso para de escorregar vai xira nossa ganhou ganhei aperta o x o x não x não bola isso não é não é o bola é o bola não é o que eu tô falando queimoso 40 segundos xira leva uhul a tigreza da pele cinza ganhou aí o time do capitão entranha por uma nada de diferença por uma nada de diferença é nossa bem curta diferença próximo jogo chama mountain drift é essa aqui a gente usa só o direcional tá e o x irá sempre para o centro dos portões esse aqui é difícil esse aqui tem tem jeito de que a gente vai bater muito ué você vai com esse personagem esqueci o nome dele de mim a questão eu Mangался também eu acho que na onde a gente vai tirou Brad para eu oper reconcile o minha Você é tão jovem e tão rápido que você sente. Você é tão jovem e tão rápido como você sente! Tá! Você perde o portão, mais 3 segundos de penalidade! Você é tão jovem e tão rápido como você sente! Fale-se! Você faz muito bem, grana, mas faça-se rápido! Você tem que deixar de sair, grana. Tem que deixar de sair, grana. Vem para a posição dos portões, grana! Vem para a posição dos portões, grana! Você tem que tirar, grana! Você tem que chegar e ir para a posição dos portões. Você tem que tirar o portão e ir para a posição dos portões. Não tem que tirar o portão, é o vovô! Ele tem que tirar o portão, grana! Deixe tudo que você tem, grana! Vai! Isso é fácil! É o vovô, não é? Esse é o grana. É o vovô, ele mesmo! O vovô me deu bem, não tava lembrando dele! E agora, quem será que vai ser a personagem da Lilia? Um bom jogo pra fazer um modo versus, aí você fazer uma competição nas suas férias aí. Sim, esse jogo aqui é uma competição bem divertida. Pegar o seu Xbox 360 e o seu PS3, né? Exato. Ou é só o PS3? Não, o Xbox 360 você pode jogar, mas o Xbox 360 ele vai pedir o Kinect pra você jogar. Eu sou... Também não me lembro de novo. Ah, esqueci de novo. Esse jogo tem muito personagem. Gente, esse aqui é muito show. Vamos lá, Gipta! Pegue 20 dedos! Eu queria o portão ao invés da... É, tá mandando bem. Das nós roxas. É, não sei. Olha o nome desse personagem. Gente, se vocês souberem... Ajudem a gente aí. Ajudem a gente aí, Gipta! Uou! Você não vai mais rápido! Excelente! Tudo bem! Tá indo rápido. Acho que você não perdeu nenhum portão ainda, né? Não. Quase. É, tem que ter esperma. Vai sempre na direção dos portões. Ah, perdi! Ah, esse portão tava... Esse portão é fácil de perder. Excelente! Um segundo a menos. Gipta, eu senti em torno ao portão. Aí, ó. Já tá vendo a lei de chegada, né? Cuidado! Uou! Olha aí, o último. Pega as nozes. Chegou! E agora? O que que deu? Quem ganhou? Não sei. Acho que foi você, não foi? Comemoração, galera. Yeah! Mais uma vez! O time do Capitão Entranha leva. Caramba! Nossa, ganhamos por um pouquinho. Foi, né? O outro foi bem. O outro foi dois segundos. O último jogo que a gente vai fazer é o Slip Slide. Esse aqui também deve ser bem rápido, bem veloz. Ai, ai, ai. Muito bom. Muito bom esses jogos aqui. Vocês gostaram. E a gente também gostou. Essa Galcid que a gente vai? Acho que não. Não, esse aqui é a Ellie. É a Ellie? Não, é o Manny. É o Manny, não é? É o Manny. Acho que você deve ir com a Ellie. Não, sou do time. Mas a Ellie não é do time? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que tem que fazer? Tem que ir fazendo o mínimo de tempo possível, pegando o máximo de nozes. Não, não. Isso aqui é como se fosse um tobogã de gelo. Ele é parecido com o primeiro que a gente fez. Muito interessante. O que? Que salto. Olha o tobogãzã de gelo. Que salto. Manny, você pode, por favor. Faça isso para mim. Passe isso para mim. Não, é a Ellie mesmo. É a Ellie? É. Não entendi ele falar faster, mãe. Mais rápido mamãe. É, está vendo que esses... Trichos iluminados que estão com a seta... Eles aumentam a sua velocidade. É, eles aumentam sua velocidade. Então, é importante sempre tentar passar neles quando possível. É o X, né? É o X, você dá essa... Barrigada! Aê! Será que eu ganhei esse aqui, pelo menos? Um minuto e quatro segundos para ele. É, é a Ellie. Agora que dá pra ver de frente. É a Ellie. Ela é uma mamute feminina. Golden Slider, troféuzinho. Vez da Lilia. Quem será que a Lilia vai pegar? Vamos ver. Evento de grande expectativa. É do time do Capitão Entranha. É a Era do Gelo, galera. Os templos da Era Glacial. Hummm... Olha só! É o próprio Capitão Entranha? É! Então vamos! Corre, Capitão! Estamos lutando por você! Não é fácil manter o domínio... Com tanta velocidade. Vez da Lilia. 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 Pega mais noz você pega mais velocidade você tem A noz não tem a ver com o tempo diretamente Tem a ver com velocidade Foi, ganhei acho que por 3 segundos Por que que ele falou Por que que ele falou Você ganhou A gente ganhou Não, a gente ganhou 4 segundos 4 segundos de diferença Uau, a diferença aqui ela é sempre no talo Você quer fazer mais um? Vou deixar para o próximo vídeo Vou deixar para o próximo Beleza Aí ficam faltando mais 4 É, mais 4 para o próximo Vamos segurar vocês É, tem que segurar o de esse, é isso mesmo Depois a gente vai transformar isso aqui em um desafio semanal Se vocês tiverem de acordo Verdade Legal galera, se vocês gostaram Não esqueçam de deixar aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal Caso vocês ainda não sejam inscritos Compartilhe o vídeo E adicione os favoritos Deixando mais uma vez Um abração para vocês E até o próximo vídeo de Era do Giro 4 Deriva Continental Ele mesmo Falou galera Tchau, tchau